Olha só, eu estou aqui no Tessan, ou como se diz em italiano, Titino. Estava passando aqui na rua e vi esses caminhão muito bonito aqui. Vim filmar aqui para mostrar para a galera, olha esse manra. Olha o trem lá. Vai, 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 vai. Top. Só ir embora. Velocidade, hein. Matando dois coelhos com uma cajetada só. Olha só, galera. Uma bonita, olha aqui. Esse aqui, um Scania R620. Todo ajeitadão. Norm, hein. Mas é um cão, rapaz. E aqui um FH16750. Muito top, hein. Lindo, 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 lindo. Uma transportadorinha que tem aqui. Pelo jeito. Aqui tem outra. Um 560V8. Bonito pra caramba, hein. Grandão. Olha isso aqui. Esse é um FH. Cara, fica muito alto com esses farolos. Top das galáxias. Vamos ver se tem vaga aí, hein. Será que tem vaga aí? Aqui é proibido o rodoar, viu. Na Europa, se vocês não sabem disso. Você pode ver que não tem caminhão com rodoar. Não pode usar. É proibido. Até que eu saiba, né. Não se pode usar rodoar. Porque é proibido. Olha só os movos lá. Favela. Só barraquinho de um milhão de francos. Ave Maria. E olha só que legal, cara. Esses caminhões tão bonitos que eu tô vendo aqui. Um MAN. Um Scania R620. Um Volvo FH. Aqui tem mais um 560 V8. Super. Muito top, hein. Bonito. Feitado. No Brasil é difícil você ver o caminhão parado no final de semana, né, gente. Aqui praticamente... Chega sexta-feira e todo mundo para. Lindo, lindo, lindo. 600 e... Top dos Galáxias. V8. Maquinão, hein. Muito bonito. Alto, gente. Muito alto. Muito alto mesmo. Bonitão, hein. Com FH também. Fica o registro aí, né. A gente tá com sangue na veia aí. Fica o registro aí pra galera aí. Caminho bonito aí. Dá um joinha aí se você... Qual que você gostou? Fala pra mim. Fala a verdade. O FH ou esse canho? Qual que vocês preferem? Esse... FH daí da esquerda? Ou esse Scania R620 de V8? Mostra no comentário e fala por quê. Hã? Top, né? Valeu, galera. Um abraço aí. Tudo de bom pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra sempre aparecer em primeiro lugar aí os vídeos. E se inscreva no canal, né. Ajuda a gente tão importante, tão bom. E você ajuda, colabora com a gente fazendo os vídeos aí. Beleza? Estamos aqui na Suíça Italiana. Vim passear. Estou no... A gente fala em francês o Tessã. E no italiano se fala Titino. Estamos aqui em Locarno. Já fui lá no Vale de Velasca. Já andei por tudo aqui do lado do Lago Maggiore. E agora estamos indo embora. Vamos atravessar o túnel, Gotá. O maior túnel do mundo. E vamos pra casa. Chique bacanzado, hein? Valeu, galera. Um abraço. Dá um joinha aí pra mim, então. Me fala qual que você achou mais bonito aqui. Os dois, né? Ou aquele lá. Qual que vocês preferem? Esse aqui? O Scania, o Volvo? Ou aquele lá? O Scania, o Volvo daquele lá? Bonito, né? Eu prefiro isso aqui. Hehehe.